Também vim por aqui Mano, isso foi sensacional velho Caralho, a mina entregou a rata de armário velho Puta que pariu Amei essa Rebeca já cara Vem cá Vem cá minha linda Chega aqui Bora Vamos terminar Vamos terminar Então fala ai pessoal Bem vindos a mais um vídeo da D. Bydaena A gente olha pra jogar de Wesker Cara, finalmente a nova DLC Do Resident Evil Part 2 Chegou aí no DVD trazendo Ada Wong, Rebecca Chambers E agora o Killer Wesker Gravamos uma partidinha aqui no novo RPD que foi completamente Remodelado, remodelado não Mas refizeram Algumas coisinhas no RPD ali, quebraram Algumas paredes, abriram alguns novos loopings E encheram de Paletes, velho Você que não gostava de RPD porque achava Difícil, porque era confuso Mano, agora tudo que você precisa fazer no novo RPD caso você caia contra um Legionzinho Um Ghostface, uma Pigizinha, é sair dropando tudo Virou um The Game 2.0 o novo RPD, sem zoeira, velho Olha isso Foda, só isso que eu tenho pra dizer Foda, foda pra caralho Mano, virou um The Game 2.0 No mais, o mapa tá lindo Lindo, lindo, a área externa do mapa Vocês vão ver, tá muito bonita também As chases, as loopings que eles botaram lá A gerador, mano, ficou um mapa Show de bola, velho Muito foda mesmo Bom, vou falar aqui da buildzinha rápida Que eu tô levando aqui pro vídeo Não vou levar as perks dele e tal Porque eu achei meio meme as perks dele No futuro eu quero fazer um combinho do O bambuzo com a nova perk dele de pular rápido a janela no Myers Pra fazer um Fast Vault Myers Ultra Fast Vault Myers no futuro Mas a princípio vamos fazer uma partidinha Normal de Pub Match Aqui eu não chamei ninguém pra Keith nem nada Pub Matchzera da base aí Fechou? Então bora falar aqui rapidamente dos perks Sem mais enrolação E... Batiu Buildzinha na tela Tô levando isso daqui pra partida de hoje, tá? Deadlock, cada vez que termina o gerador O gerador subsequente com maior progresso na partida Trancado pela entidade por 30 segundos Tô levando Corrupt Intervation Sim, Corrupt Intervation Ah, ninguém mais usa Sim, usa, pessoal Principalmente no Wesker Ele não é um killer que tem um potencial De derrubar o cara tão rápido no início do jogo ainda, tá? Ele não tem essa facilidade toda Ele não é uma nurse Ele não é uma spirit Ele não é um blight com um anel, tá ligado? Então o Corrupt Intervation vai cair muito bem nele Então os três geradores mais distantes de mim No começo da partida são trancados por 120 segundos Caso eu derrube alguém dentro desse tempo Os geradores são desbloqueados automaticamente Caso eu não derrube ninguém Eles são desbloqueados após dois minutinhos padrão Tô levando o nosso Call of Brine Pra evitar um pouquinho o avanço dos geradores, né? Cada vez que eu quebro um gerador Além de dar 2,5% de regressão insta nele Com o Base Kit do Killer Eu ainda provoco com que esse gerador Começa a regredir 200% mais rápido Do seu progresso padrão, tá? E tô levando o Jolt Perkzinho aí Que é o pico de tensão Perkzinho do Demogorgon, né? Cada vez que a gente derruba um sobre-evento no raio ali Dos geradores Todos geradores que estiverem no raio, né? Com uma certa progressão Eu não vou perder 8% insta de progressão E vão explodir E vão ficar regredindo automaticamente, certo? Perkzinho bem bacana Depois que ele foi bufado E não tem mais nenhum tipo de cooldown Esse perk ficou uma delicinha de usar, mano Os dois addons da vez que eu tô levando São esses dois aqui, ó O Leader Gloves E o Videoconference Device O Leader Gloves aqui, né? As luvas de couro Aumenta o meu recharge, né? A minha recarga do meu poder, né? Do meu dash Em 10% E tô levando aqui o Videoconference Que aumenta a infecção passiva, né? Do Uroboros em 30% Ainda não sabemos quais são as melhores, né? Os melhores addons e tal É claro que ele tem um addon que quebra a pallet Quando ele dá o dash em cima da pallet O cara dropa, ele quebra É tipo aquele addon antigo do Demogorgon, tá ligado? Que virou Base Kit depois Eu espero que um dia vire Base Kit no Wesker também Pra deixar ele mais... Mais amedrontador Mas, de fato, forte, né? A gente precisa disso Os killers tem que ter esse... Esse lado agora dentro do jogo, mano E, obviamente, botei um Mementinho Na verdade, foi só o verde, tá? Infelizmente, o Rosinha não veio na minha teia Bom, não mais é isso Espero que vocês curtam a partidinha que ficou filé Ficou foda pra carai Mano, então é isso aí Não esquece de deixar o like Muito like aí embaixo Vou trazer uma partidinha foda de sobrevivente também Com a Aida pra vocês Que vocês mal esperam, mano Vai ser muito show Então é isso aí, pessoal Grande abraço Valeu, falou E eu fui Fiquem com a partidinha de Albert Wesker RPD, boa Raccoon Palette Department Bora lá Departamento de Palette de Raccoon City, véi Trancou todos os jeans pra aquele lado Olha só as duas palettes aqui na Main Hall Mais a Palette ali de baixo Tá pouco pra vocês, não? Ok Vem cá, Leandro Toma É isso tudo que você tem? É isso tudo que você tem? Vem cá Toma Vai todo mundo Vai todo mundo Caiu Caiu no Mind Game ali, a Sophie Caralho Essa música dele de Chase Tá maravilhosa, véi Não quita, não quita Por favor Eu tô 15 minutos no lobby, véi Por favor Por favor Por favor, que eu tô 15 minutos no lobby, véi Tô ouvindo o Leon Gêmea por aqui Ok, Leon Cheguei, Leon Cheguei, Leon Caralho, ele voltou? Show Mano, eu tô aprendendo ainda os loopings do jogo, porque eles mudaram bastante coisa na delegacia Deixa eu ir aqui, que talvez o pessoal esteja curando Yep Oi Toma Salvaram lá Caralho, tô revezando uns ganchos top aqui, hein, mana Um cara ficou em full infectado Hum Ok Maravilha Sem Dead Hard Não chega Show Já pega aqui Já bota aqui O pessoal usou First Aid Spray Ok, já vamos tirar isso aqui Um jeito que ele apaga o Totem, véi O que é que? Nice O Leon tá lá pra cima, eu sei Quebrar isso aqui Show Toma Foda que eu preciso derrubar esse cara logo, mano Nossa, ninguém deu o Body Block pro cara, véi Foi mal, mano, mas eu tenho dois genes bem avançados Ok Vou só pegar, mano, vou arriscar que ele não tem DS Nice O cara tá lá Nice, tá regredindo ainda Joutzinho deliciosa, véi Esse gene tá bem avançado Eu vou quebrar e vou voltar lá, véi Maravilha Caralho, não pegou, mano Tá, vai, 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 vai Salve Sua performance, verdade Vem cá E aí, Leon Qual é que vai ser? E aí, Leonzão Qual é que vai ser? Eu vou lá fazer o gancho da Ida Chega aqui, meu linda A mina tá aqui do meu lado, véi Beitei Maravilha Esse cara aqui é morível, véi Eu vou tentar focar ele agora Caralho, só porque eu tô fazendo 5G em up Não vão deixar o mementar Ah, mentiu, véi Mentiu que não pegou isso aqui, velho Ok Vem cá Já dá pra fazer o catch já Bem no meio do salão Vamos lá Pra ficar bonito Pra ficar bonito Pra ficar bonito Vem cá, vem cá, vem cá Aí Bora Não Ah Pelo amor de Deus Não Ah tá Pelo amor de Deus, cara Eu jurei que O jogo ia trollar, véi É, deu uma trolladinha de leve, né Deu uma trolladinha de leve Mas vocês viram numa outra partida aí no início, né Caralho, véi 4G em up, meu parceiro É sobre isso, véi Hum, não dá Muito, muito prop Toma Nossa senhora, véi Caralho Maluco, bicho Joguei a mina lá na puta Que eu pariu, véi Vou arriscar, véi Eu vou liberar o Ouroburo Delícia, cara Dois dash Hum, droga Fuck Ele bem que poderia ter pulado por cima da pallet, né Se eu fizer isso aqui, pessoal Ele pula por cima da pallet, olha só Viu Só que ele tem um belo tempinho De, salvou Nice Queria que salvasse Apesar de eu não estar com o Mori Rosa Não, não, não Não quero Isso, é você Ah, mano Calma, calma, calma Calma, calma Eu quero dar dois dash nela Ah, não dá Teria que ser mais rápido essa jogada, véi Tem um certo delayzinho pra tu usar o próximo dash Playtime is over Playtime is over Ok, tá lá em cima Os cara morre Será que vai nascer aqui no meio, véi Deixa eu ver Ó, acho que eu já vi ela ali, né Caralho Eu bem que imaginei Cara, quer ver que vai estar aqui Vamos lá Uma última chasezinha Uma última chasezinha Não 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 Eu errei Tem que parar, eu mereço Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço Caralho Eu errei os dois dash, véi Puta que pariu, véi Mano, eu tava jogando bem pra caralho E me meti uma caca dessa daí Mas tá valendo Ok Caralho, que partidaça, véi Puta que pariu WP Como é que se fala em inglês GGWP Mano, o Wesker tá muito foda, cara Tá muito show jogar com ele, cara Sério, pelo menos no RPD tá muito show Agora, Behavior, pelo amor de Deus, cara Vamos tirar um pouquinho dessas palettes do RPD aí Porque cada sala que o cara entra Quando os caras aprenderem a masterizar esse mapa aqui Cada sala que o cara entrar é uma palette, véi E tem alguns loopings ali que, pelo amor de Deus, cara Ô, louco Duas palettes na main hall, mano Em cada lado da escada O cara consegue dar 50 voltas com o Killer Bass Com o M1 ali, véi Que isso, Behavior Por favor, não transformem o RPD num The Game 2.0 Pelo amor de Deus, cara É muita palette, véi Mas no mais é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido a playzinha de Wesker O Wesker tá top Curti pra caralho Pra caralho a gameplay dele Nossa Já é uma das minhas gameplays favoritas, véi De longe Já é uma das minhas gameplays favoritas E com certeza ainda mais no RPD, cara Com certeza se eu jogar com ele Várias vezes eu vou forçar bastante RPD, mano Então é isso, pessoal Um grande abraço Valô, falou e eu Fui Tamo junto Tchau 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 Tchau